O cara marcada era o apelido de um perigoso bandido que não levou muito tempo para se tornar conhecido. Começou essa carreira quando ainda era mocinho, abandonando a família e seguindo o mau caminho. E não passou muito tempo, ele já tinha formado a poderosa quadrilha que era por ele chefiado. E preste bem atenção na história do cara marcada que começou ainda moço, essa sinistra empreitada. Cara marcada era ruim, arrasando o que encontrava, o seu bando criminoso, nem criança respeitava. Nessa mesma ocasião, foi um prêmio oferecido a quem pudesse prender. Esse terrível bandido, esse bando se encontrava, numa serra refugiado. E atacado de surpresa, pelo povo foi cercado, no prazo de poucas horas. Todos foram aprisionados, passando somente o chefe, que dali tinha escapado. Seguindo a perseguição, ele foi logo encontrado, no outro lado da serra. O seu corpo foi achado, tinha dado fim na vida. Para não ser condenado, a justiça nunca falha. Dos seus crimes, foi vingado.